Bom dia, irmão! Eu estarei aqui, aqui na barragem de Tapacurá, certo? Isso aqui é a barragem de Tapacurá, que você vê aqui, olha aí, essa alegria. Era, antigamente, era cheia até naquelas matas ali. Mas, infelizmente, foi secando, 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 secando. É uma barragem que abacia o Recife todinho aqui. E hoje em dia, você está vendo aí, a situação que exige a barragem de Tapacurá, tá certo? Veja a situação aí, de quem exige a barragem de Tapacurá, a situação de onde ela está, tá certo? Veja aqui, que maravilha! Agora, uma mata dessa aí, veja, coisa linda aqui. Veja, só a coisa aí. O que acontece com o povo, não está mais fazendo o que podemos fazer aqui nessa barragem. Está entendendo por que secou mesmo? Veja a situação, e situação de... Que você vê aqui, tudo seco, tudo estourado, tá certo? Veja aqui, olha aí. Os passarinhos aí, tudo ali procurando o que comer, e não tem mais nada para comer mesmo, tá certo? Veja aí a situação. Isso é a barragem de Tapacurá, que o que a gente vê aqui hoje, agora, que o que a gente vê aqui. Antigamente, era uma barragem que era muita água, que aqui a gente não andava aqui. E hoje em dia, você vê a situação do jeito que é. A barragem de Tapacurá, tá certo? Só a graça de Deus que possa resolver isso, porque acabou essa barragem, tudo seco, entendeu? O que você vê aí, tá certo? Eu estou filmando aqui para passar para o irmão aí, passar para o irmão aí, e coisa que não podia acontecer. Tá ok, irmão? Aí eu estou fazendo esse vídeo aqui, certo? Aqui, nessa coisa aqui. Para ver as paisagens que tem, né? Mas, infelizmente, é a realidade que você está vendo aqui, a situação que você está vendo aqui. O gado comendo por aqui, e a barragem continua sempre assim. E aqui, quem está falando é Israel, certo? A barragem de Tapacurá. Aí eu mando essa mensagem aqui para os meus amigos que estão me vendo aqui. A situação que vive a barragem de Tapacurá, tá certo? E você vê aí, aí. Agora, aí eu estou passando aqui, essa imagem aqui, da barragem de Tapacurá. E era uma barragem muito, muito importante, que abastecia o recifo todinho. E a água ficava nessa situação aqui, nessa altura aqui. Mas agora acabou, irmão. Acabou essa situação aqui, você vê tudo seco, entendeu? O que você está vendo aí, e acabou a barragem. E aí